J-J-J-J-J-R Aí novinha, escuta, com muita tensão Quero que essas palavras toque seu coração Não sei se tu já sabe, ou se tu ouviu Que quando estou contigo meu corpo fica a mil Foi mágico o momento, do primeiro olhar Um romance lindo que nunca vai se acabar Você é toda minha, e eu sou todo seu Faço tudo por apenas um sorriso seu Que pra mim vale muito, mais que diamante Por a sinceridade, o que falo nesse instante Minha menina meiga, e meia envergonhada Quero seguir contigo, a minha jornada Com você eu sigo em frente, e vou até o final Com você me sinto bem, e nunca estou mal Sei que você me ama, e estará sempre comigo Me defendendo do mal de todos inimigos Posso não te dar rosas, mas te dou o meu amor Eu te gosto tanto, e te dou tanto o meu valor Odeio quando falam, coisinhas de ti Meu sangue fica quente, e é muito ruim Daí fico bolado, e perco a minha alma Mas você está lá, e sempre me acalma Mas quando estamos juntos, andando de mão dada Daí fico contente, e perco minhas palavras Por isso que eu te amo, isso não é desejo Não consigo me ver, sem o seu beijo Que me encanta, me deixa apaixonado É isso que eu quero, estar sempre ao seu lado Teus olhos, sua boca, o seu jeito de andar Me deixa muito louco, eu chego até a pirar Você me seduz, e todos já sabem disso Que nosso amor é lindo, maior que o infinito Eu te quero muito, te quero, e é o tempo inteiro Você é tudo pra mim, você é meu desejo Meu amor, minha linda, agora estamos juntos Minha perfeitinha, minha melhor do mundo É o Junior Negão, que te ama de verdade E tudo que eu te falei foi com a sinceridade Minha perfeitinha, minha melhor do mundo